Estaria com Deus Estaria com Deus Número 627 No bairro Açude Velho Onde Deus tem uma bênção especial Para você Onde Deus tem uma vitória Para você e para a sua família Por lutas e provações Nada vamos temer Se em Cristo nós cremos Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Deus é Deus de longe É Deus de perto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele é Deus de providência Faz banquete no deserto Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Ele só chega No momento certo No momento certo Em nome de Jesus Meus irmãos Meus irmãos Vai dar tudo certo Amados ouvintes Amados ouvintes Vamos ler aqui A escala de cultos Da igreja pentecostal Da igreja pentecostal Deus é amor Todos os dias nós temos culto Cultos na igreja pentecostal Deus é amor Segunda-feira nós temos oração Com a nossa irmã Mazelima Você que deseja orar Você que gosta de buscar O seu Jesus Cristo Todas as segundas-feiras Nossa irmã Mazelima está ali Na igreja de Deus e amor Em uma hora de oração Terça-feira é o culto em prol Da Fundação Reviver Onde estará pregando A palavra do Senhor Jesus Cristo A nossa irmã Eliane Nessa terça-feira O culto da Fundação Reviver Onde estará pregando A palavra do Senhor A nossa irmã Eliane Quarta-feira Continuação da campanha Preparação para a vinda de Jesus Onde estará pregando O nosso irmão Batista Eu quero chamar a atenção Para quarta-feira Onde estamos na continuação Da campanha A preparação para a vinda de Jesus Onde estará pregando O irmão Batista Quarta-feira Quinta-feira Perdão Melhor dizendo Quinta-feira Culto doutrinário Onde estamos dando O ensinamento Do Senhor Jesus Cristo Com o pastor diácono Francisco Erlândio Sexta-feira Início da campanha O Senhor realizará Meus sonhos Você quer que o Senhor Realize o seu sonho Você quer que o Senhor Realize os seus projetos Então vem fazer essa campanha Junto conosco Nessa sexta-feira Onde estará sendo realizado O início da campanha O Senhor realizará Os meus sonhos E domingo A continuação da campanha Conquistando o impossível Pela fé E essa foi a escala Essa vai ser a escala Da semana As pessoas que estarão Administrando a palavra Do Senhor Jesus Cristo Tira um dia da semana E venha conhecer a igreja Deus e amor Venha receber a sua vitória E o seu milagre O endereço É a rua Vila Chagas Número 627 Num bairro Açude Velho Meus irmãos Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Já deu tudo certo O que é a cura feira O que é a cura feira A cura feira O que é o file O que é o meu Duas eu Santo é o meu Senhor E o meu louvor para Ele é Nada vai ver Amados ouvintes do programa Voz da Libertação Aqui quem vos cumprimenta é Dina Japinheiro Muito obrigado a vocês pela sua citonia No programa Voz da Libertação Fique ligadinho conosco Até as 14 horas A mensagem poderosa do coração de Deus Para os vossos corações Que se encontra no livro de Juiz Capítulo 3 e versículo 9 E até o versículo 12, 13 e o 14 Livro de Juiz Capítulo 3, versículo 9 em diante Ontem dessa mensagem poderosa É que a gente está na citonia do programa Voz da Libertação Ali em CH2 Na casa do nosso amado irmão Ribamar O seu pai José Cavalcante E toda a sua família Sua mãe, seus familiares Aí no CH2 Muito obrigado a vocês Pela audiência do programa Voz da Libertação Como agora a mensagem poderosa Que se encontra em Juiz Capítulo 3 e versículo 9 em diante Que diz O título da mensagem é Ó Teniel Livra-os Os filhos de Israel Clamaram ao Senhor E o Senhor levantou Aos filhos de Israel Um libertador E os libertou E Otiniel Filho de Iqueraz Irmão de Caleb Mais novo do que ele Veio a ele O Espírito do Senhor E julgou Israel E saiu a pelejar E o Senhor deu A sua mão A Cusa Risataim Rei da Siria E a sua mão Prevaleceu contra A Cusa Risataim Então a terra Sossegou Quarenta anos E Otiniel Filho de Kenaz Faleceu Amados ouvintes Aqui a mensagem de Deus Falando Sobre o filho de Israel Falando quando O povo de Deus Ficava na posição Ficava na obediência A palavra de Deus Deus levantava Um servo de Deus E o servo de Deus Pelejava em Farro de Israel Em nome do Senhor Do deserto E vencia Os seus inimigos Amados ouvintes Para que Deus Seja conosco Para que Deus Peleje por nós Para que Deus Haja por nós É preciso nós Ficar na posição É preciso nós Ficar onde Deus Nos colocou Porque Deus Ele era com Israel Quando Israel Obedecia A palavra de Deus Quando Israel Ouvia a voz De Deus Aqui amados ouvintes Aqui no versículo 4 Que diz assim também Amados Este pois Ficaram Para Para pôr eles Em prova A saber Para saber Que Para saber Se daria Ouvido aos Mandamentos Do Senhor Então amados Ouvintes Deus Ele prova Os seus servos Ele prova As suas servas Para que Vê se nós Amamos a Deus Ou não Vê se nós Amamos o nosso Deus Ou De coração De lábios Porque muito Diz que ama Deus Mas o amar O nosso Deus Verdadeiramente É nós Dar ouvido A voz dele Porque Deus Fala no livro De João Capítulo 14 Em diante Na frente Que se alguém Amar ao Senhor Deve guardar Os seus mandamentos E Deus O Pai O Filho Espírito Santo Se manifestará Sobre a vida Desse servo E sobre essa serva Porque amados A Deus Amados ouvintes Não é só dizer Que ama Amar a Deus Não é só falar Tem que haver obra Tem que haver Obediência Tem que haver Renúncia Tem que haver Convestimento Porque amados Ouvintes Aqui no versículo Falando No versículo 12 Aqui Servidão Sobre Egron Porém os filhos De Israel Tornaram A fazer O que parecia Mal aos olhos Do Senhor Então o Senhor Esforçou Egros Rei dos Moabitas Contra Israel Porquanto Fizeram O que parecia Mal aos olhos Do Senhor E ajuntou Consigo Os filhos De Israel Amoz Os Malakita E foi Filir A Israel E tomaram As cidades Das montanhas Das palmeiras Melhor dizendo E os filhos De Israel Serviram Egros Rei dos Moabitas Dezoito anos Quando Israel Obedecia A voz de Deus Deus Era com ele Mas quando Israel Desobedecia A voz de Deus Porque Deus Sempre levantava O homem Para que o homem De Deus Ensinasse Israel Andar na frente De Deus Israel Pegava Obedecia Mas quando falecia O homem De Deus Israel Desobedecia A palavra De Deus Porque com certeza Quando morria O servo De Deus Que zelava Pela doutrina Com certeza Se levantava Um falso profeta Que não ensinaria Como em servo E a servo De Deus Andar na frente De Deus Viu amados Ouvinte Que Deus É com aqueles Que obedecem A palavra Dele Que Deus É aquele Que guarda Os seus mandamentos Que Deus Age em favor Daqueles Que fica Na brecha E fica Na posição Porque Deus Não vai usar Alguém De toda maneira Deus vai usar O servo Dele E a serva Dele Que guarda As suas palavras Porque Deus Diz pela tua Palavra Que surgirão Muitos falsos Profetas Enganarão A muitos Muitas pessoas Estão sendo enganadas Pelos falsos Profetas Por causa Dos milagres Mas o milagre Amados Ouvinte Não salva O que salva É guardar A palavra De Deus Porque Deus Diz em livro De Mateus Capítulo 7 Versículo 21 Que diz Nem todos Que me diz Senhor 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 Entrará No reino Do céu Mas todos Aqueles Que faz A vontade De meu Pai Que está No céu Muitos Me dirão Naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos Nós em teu Nome E em teu Nome Não expulsamos Demônios Em teu Nome Não fizemos Muitas Maravilhas Então Ele dirá Abertamente Nunca Vos Conheci Apartai Vós De mim Vós Que praticais A iniquidade Viu Amados Ouvinte Deus Está falando Aqui Que Muitas Pessoas Muitas Muitas Maravilhas Em seu Nome Expulsava Demônio Purava Prodígio Milagre Acontecia Mas Deus Vai dizer Para essas Pessoas Que nunca Conhecia Porque Quem faz Maravilha Milagre Segura a Vontade De Deus É Deus Porque Amados Ouvinte Dê muito Bem Ele faz Milagre Para enganar Porque Deus Diz Pela tua Palavra Que Quando as Pessoas Não Dá Ouvida A voz De Deus Deus Diz Que enviaria A operação Do erro Para que As pessoas Cream Que seja Deus Mas não é Para que As pessoas Pensem Que seja Deus Mas não é Para que Porque as Pessoas Não querem Ouvir A voz De Deus Então Deus Vai Permitir Que o inimigo O espírito Engano Engane Essa pessoa Porque Essa pessoa Não quer Dar ouvido A voz De Deus Amado Deus Diz Pela tua Palavra Não Creia Em todo Espírito Mas Provai Se o Espírito É De Deus Onde Está Escrito Essa Mensagem E nós Não devemos Crer Em todo Espírito É um Livro De João Perto de Apocalipse Perto de Apocalipse É Capítulo 5 Aqui Primeiro João Que Dia assim É É No 4 Primeiro João Pés De Apocalipse Capítulo 4 Versículo Primeiro Que diz assim Amados Não Crê Em todo Espírito Mas Provai Se o Espírito É De Deus Porque Já Muitos Falsos Profetas Se tem Levantado Do Mundo Nisto Conhecerei Se o Espírito O Espírito De Deus Todo Espírito Que Conversa Que Jesus Cristo Veio Em Carne É De Deus Todo Espírito Que Não Conversa Que Jesus Cristo Veio Em Carne Não É De Deus Mas Este É O Espírito Do Anticristo Do Qual Já Ouviste Que Há Divin Este Que Está Já No Mundo Filhinho Sois De Deus Já Tende Os Vencidos Porque Maior É O Que Está Em Vós Do Que Os Que Está No Mundo Do Mundo São Pois Isso Fala Do Mundo E O Mundo Ouves Nós Somos De Deus Aquele Que Conhece A Deus Ouve Nós E Aquele Que Não É De Deus Não Nós Ouve Nisto Nós Nisto Conheceremos O Espírito Da Verdade E O Espírito Do Erro Quando É Tem Um Profeta De Deus Pregando A Verdade E As Pessoa Não Querem Dar Ouvido Medite Porque É O Espírito Do Engano Que Quer Enganar Essa Pessoa Para A Pessoa Não Dar Ouvido Que O Profeta De Deus Está Falando Está Ouvindo Conhecereis Deus Diz Que Nós Temos O Que É De Deus Por Isso Vais Não Escutais Porque Não Sons De Deus Nós Devemos Dar Ouvido Aquilo Que É De Deus Aquilo Que Edifica As Nossas Vidas Aquilo Que Nos Traz A Salvação O Que É Que Nós Traz A Salvação É Examinar A Palavra De Deus É Meditar A Palavra De Deus Porque Deus Fala Em Salmo 1 Diz assim Bem Aventurados Aqueles Que Meditam Na Lei Do Senhor Aquele Que Medita Olha aqui Para Não Cair E Ler A Mensagem Salmo 1 Salmo 1 Versículo 1 Que Diz assim Bem Aventurado Varão Que Não Manda Segundo Conselho Zimpio Nem Se Detém No Caminho Dos Pecadores E Nem Se Assenta Na Roda Dos Escarnecedores Ante Tenha O Seu Prazer Na Lei Do Senhor E Na Sua Lei Medita De Noite Pois Será Como Árvore Plantada Junto A Ribeira De Água A Qual Dá O Seu Fruto Da Estação Própria Cujas Ouvinte Que Deus Está Falando Através Da Sua Mensagem Aqui Se Nós Meditar Na Palavra De Deus Se Nós Guardar A Palavra De Deus É Certo Que Nós Vamos Ser Perseguidos É Certo Que Nós Vamos Ser Às Vez Maltratados Mas Deus Disse Pela Tua Palavra Se Alguém Tocar Em Vós Toca Na Menina Dos Olhos De Deus Quando A Gente Está Na Lutas Prova Vai Vim Para Nos Provar Para Nos Capacitar Para Nós Ser Mais Crentes Para Nós Ser Mais Obediente Para Nós Ser Mais Maduro Para Nós Ser Mais Fervente Na Pra De Deus Porque Deus Quer Que Nós Seja Crentes Não Quente Não Frio Não Morno Não Morno Me Amados Ouvintes Já Última Hora E Deus Ele Quer Que Nós Esperte Deus Ele Quer Que Nós Se Levante Pelas Madrugadas Para Não Buscar A Tua Misericórdia Tanto As Coisas Acontecendo Sobre A Faça Terra Criança Sendo Abandonada Criança Sendo Maltratada Pelos Seus Pais Porque O inimigo Usa Seus Pais Para Maltratar Seus Filhos Suas Crianças Tantas Crianças Abandonadas No Meio Do Mundo Tanto Maltratos Os Servos De Deus Tem Que Buscar A Praia De Deus Enquanto É Tempo Porque Essas Pessoas Estão Precisando Necessitando Das Nossas Orações Porque As Orações Amados Ouvinte Afongenta Todo Mal O Inimigo Tem Tirado Muito Das Orações O Inimigo Tem Afastado Muito Das Orações O Que Projudica Amados Ouvinte A Nossas Vidas Muito É Nós Ficar Ligados Com As Coisas Materiais Se Nós Não Buscar A Presença Do Espírito Santo Nós Vamos Perder A Nossa Morada No Céu Que É Mais Importante Para Nós Deus Disse Pela Tua Palavra Não Ameis O Mundo Nem O Mundo Há Se Alguém Amar O Mundo O Amor Do Pai Não Está Nele Então Amados Ouvinte Deus Diz Que Nós Devemos Amar A Ele De Todos Nossos Corações Deus Diz Que Nós Devemos Buscar A Ele Todos Nossos Corações Deus Diz Buscai Acharei Quando Me Buscarei De Todos Vossos Corações Crama Minha Langústia Eu Te Livrarei Tu Me Glorificará Então Amados Ouvinte Nós Devemos Nossas mãos Vossos Corações Tirar A Malícia E Se Entregar A Deus De Corpo Alma Espírito Porque Deus Não Está Operando Mais Como Operava Antigamente É Por Carro De Nós Mesmo Que Não Quero Buscar A Deus É Por Carro De Nós Mesmo Que Não Quero Se Dedicar Na Praia De Deus Se Nós Buscar A Deus De Todos Nossos Corações O inimigo Vai Quando Nós Cramamos A Ele Quando Nós Buscamos A Ele Ele Resolve Todos Nossos Problemas Porque Deus Disse Vida Tua Palavra No Livro De Deteros Nome Capítulo Primeiro Versículo Dezessete Que Diz Assim Que Nós Devemos É Olha Aqui Amados Ouvintes Que A Vez A A Esquece Que Diga Falar De Deus E A Palav Fala Que Nós Não Devemos Nem Aumentar E Nem Diminuir Aquilo Que Está Escrito Deteros Nome Capítulo Primeiro Versículo Dezessete Que Diz Não Tentare Não Tentare Não Tentare Para Pessoa Algum Juiz Ouvirei Isso Assim Pequeno Como Grande Não Temer A Farta De Ninguém Ouvirei Aqui Porque O Juiz É De Deus Porém Se A Causa Vui Foi Difícil Farei Viam Mim E Eu Ouvirei Amados Ouvintes Você Quer Ver Deus Resolvendo Causa De Preço Para Você Deus Primeiro Lugar Diz Ele Quer Que Nós Obedecemos Porque Deus Disse Pela Tua Palavra No Livro De Jó Capítulo 5 Versículo 8 Que Diz assim Se Nós For Obedientes A Ele Buscar A Ele De Madrugada Ele Despreza Despertará O Nosso Favor Ele Diz Se Buscar A Mente Madrugada Se For Reto Temendo A Deus Despreza Ele Despertará Ao Nosso Favor E Deus Não Soporta Lágrima De Crente Deus Não Soporta Lágrima De Crente Orando Na Plena De Ele Com Coração Quebrantado Com Coração Constrito Você Quer Ver Deus Resolvendo Logo O Seu Problema Então Chore Então Converse Seus Problemas Para Deus Converse As Suas Necessidades Não Converse Para O Homem Para Mulher Porque A Vez O Homem Não Tem Uma Palavra De Conforto Para Lidar Mas Chega Para Deus De Corpo Almo Espírito Porque Deus Vai Resolver O Seu Problema Depressa Deus Diz Esperta Tu Que Dorme Acende A Sua Lamparina O Socorro Amados Ouvinte Não Vem Do Homem Deus Diz Maldito Homem Que Confia No Homem Que Faz O Seu Braço A Tua carne Então A Vez Amados Ouvinte Nós Confiamos Tanto No Homem E O Homem Deixa A Gente Desprezado Mas Jesus Não Expreza Ninguém É As Pessoas Que Se Despreza Assim Mesmo Porque Quando A Gente Expreza Deus Então Deus Deixa A Pessoa Vontade Porque Deus Entregou O Nosso Caminho Ele Diz Assim Caiu O Caminho Para Você Você Escolhe Você Quer O Caminho Da Benção Então Jesus É O O Você Quer O Caminho Da Maldição Então Fique Na Maldição Porque Deus Disse Eu Entrego O Caminho Da Benção Para Você E O Caminho Da Maldição Escolha Após A Benção Pobre Deus Falando Assim Ele Entregou Dois Caminhos Para O Homem Escolher Você Quer O Caminho Da Benção Então Escolha Jesus Cristo Seja Fiel Você Quer O Caminho Da Maldição Então Fica Na Maldição Porque A Maldição Vai Trazer A Condenação Eterna Se Você Quer Benção Escolha Jesus Obedeça Sua Voz Porque Deus Falou Da Mais Escolha O Caminho Da Benção Mas Deus Entregou O Homem Para O Homem Escolher O Homem Deus Deixou Para Ele Para Servir Aquilo Que Ele Quer Se A Quer Não O O Deixar O Mal De Deus Se Nós Escolheu O Bem E Obedecer A Sua Voz Nós Vamos Receber O Bem De Deus Que Deus Dia Assim Recebéis Por herança O Reino Que Está Preparado Desta Fundação Do Mundo Apartai Vós Maldito Para O Fogo Eterno Preparado Para O Diabo Seus Anjos Então Essa Palavra Apartai Vos De Maldito São Aqueles Que Não Quiser Ouvir A Voz De Deus E Preparado Para O Reino Que Deus Chama Para Entrar No Reino Aqueles Que Aceitaram Jesus Permaneceram Fiel A Morte Que Deus Vos Abençoe Pai Senhor Jesus E Se aproxima Amor Pai Feliz Pai т Amados ouvintes do programa Vozes da Libertação, como agora a oração da fé, você que está enfermo, você que está problemático, creia somente no milagre de Deus, porque Deus vai te curar nesta tarde, através da sua fé. Senhor meu Deus e meu Pai que está no céu, neste momento Senhor, eu te peço o perdão dos meus pecados, abençoa agora meu Pai, esse amado ouvinte, esse amado ouvinte meu Pai que está na Sintonia do programa, abençoa meu Deus querido, o Ed Gray, abençoa meu Pai, Manuel Batista, na Vila Batista, a Dona Marli, abençoa o Pai Celestial, meu Deus, todo lá, toda a família, ó Deus, apresenta agora as crianças, meu Pai, querendo salvo canamara a Ti, Pai, te encontra agora essa criança, meu Deus, que está sofrendo, Senhor, talvez seu Pai desprezou, deixou no lugar Pai Celestial, que não tem socorro, mas eu te peço socorro em favor dessa criança, meu Pai, envia, meu Pai, uma pessoa para socorrer essa criança, Pai, meu Deus querido, abençoando o Teu servo, que vai levar as Tua Palavras nesta noite, usa o Teu servo poderosamente nesta noite, em favor de cada um, Senhor, ó Deus maravilhoso, abençoa essa programação que nós estamos terminando, Senhor, Deus querido, abençoa o diretor dessa rádio, abençoa, meu Deus, cada apresentante, meu Pai, essa rádio, abençoa o Teu lar e a Tua família, salve e liberte, transforme para a glória do Teu santo nome, abençoa Esther Cordeiro, Pai, abençoa o Teu lar e a Tua família, abençoa cada ouvinte, meu Deus, que está na sintonia do programa, Senhor, ó Deus maravilhoso, assim eu Te peço, eu Te agradeço, vai estendendo a Tua chama maravilhosa na vida de cada um, reparei todo o mal, toda a pressão, toda a obra maliga que está ofrendindo esse lar e a Tua família, estenda agora, meu Deus, a Tua mão poderosa, enviando um anjo para repreender esse espírito de enfermidade, para repreender essa obra da macomba, da feitiçaria, que está, meu Deus, ofrendindo essas pessoas, ó meu Deus, uja de misericórdia, abençoa, meu Deus, os meus patrões, os meus colegas de trabalho, as minhas colegas, abençoa cada um, meu Pai, nessa tarde, pelo sangue de Jesus Cristo, abençoa cada ouvinte, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, abençoa, meu Pai, eu curto logo mais à noite, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados ouvintes, já chegamos no final do programa Voz da Libertação, mas fica aí o louvor de Galileu, oferece para nosso irmão Marli, de Alto e Vistoso de Rodão, que oferece para Manuel e Irani, Irani, né? Fica aí Irani, Irani, Marli, o louvor do Galileu, que Deus lhe abençoe. Aqui quem vos despede, Dina Jarpinheiro, estive na apresentação, no programa Voz da Libertação, Jovem Samuel, na cooperação, Dina Jarpinheiro, que Deus lhe abençoe, a paz do Senhor Jesus Cristo. Música 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 Música